Vem cá, vamos no restaurante Inês, sábado de noite, viu, tá confirmando, isso, esse sábado agora. Então tá, Baiana, Orkut, Baiana, ô Baiana, ô Baiana, ô Baiana, ô Baiana, ô Baiana, tu vai comer também. Que rabido, que rabido, a cara vai, a Perla vai, a Perla vai, o meu marido, com o marido dela, com certeza. Bom, até lá eu posso fazer o meu marido, eu vou levar junto, leva a ver, leva o meu marido, leva o meu marido, é, 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 Ah, então eu vou colocar o meu marido, então eu vou colocar o meu marido, 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 eu vou colocar O baiano tá passando mal esse negócio. Baiano, eu gosto de frango. Gosto de frango. Gosto de galinha. Tá, eu gosto de galinha. Eu gosto de galinha. E a galinha? É, eu gosto de galinha. Tá, é praticamente macarrão com galinha. Tem coisa frita, tem coisa frita, tem coisa crua. Tá, mas macarrão eu gosto mesmo. Posso fazer assim? Pode. Pode. Eu deixo. Pode. Se quiser que ele filmar e botar depois no oculto, tudo certo. Tá, sábado de noite. Vamos então. Pera, cidade. Pela, tá branco? Não. Pela. Pela, pra tiado. Pela, tá branco? Tá, beleza. Tá confirmado. Todo mundo confirmado. Todo mundo confirmado. Confirmado então. Confirmado. Por que você vai lançar no oculto e não pode? Não, isso vai pro YouTube, não vai pro oculto. Pela, tá? Tá. Obrigada.